Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tu me chamando de bobi, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você moriu? Já me cansei nessa vida de casado Gosto de curtir meu baile, fuma meu baseado Última forma nesse relacionamento Vou voltar pra putaria que se for do casamento Na sexta-feira eu curto o baile da Espanha Sabadão tô na gaiola Depois broto na Colômbia, tudo me engano Eu mando puta que pariu dia de jogar em casa Aqui no baile do Brasil, cheguei soltinho Vem jogar na Tcheca, vem jogar na Tcheca Vai ficar de quarto, vai ficar de quarto Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço Depois desse bailão eu nunca mais vou querer Vem jogar na Tcheca, vem jogar na Tcheca Vai ficar de quarto, vem jogar, vem jogar na Tcheca Vai ficar de quarto, depois desse bailão Eu nunca mais vou querer laço Já te amei, mas hoje eu não te amo mais Tô me chamando de bobinho, só que eu sou o mesmo a sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora, cadê você Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado Última forma, nesse relacionamento vou voltar pra putaria Que se foda o casamento na sexta-feira Eu curto o baile da Espanha, sabadão tô na gaiola Depois broto na Colômbia, tudo me engano Eu mando puta que pariu dia de jogar em casa Aqui no baile do Brasil, cheguei soltinho Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quarto, depois desse bailão Eu nunca mais vou querer laço Vem joga na Tcheca, vem joga na Tcheca Vai ficar de quarto, depois desse bailão Eu nunca mais vou querer laço Legenda por Sônia Ruberti